Juliano Demetrio, o Mestre dos Magos E pra dentro da sua είναι ajar Eu 떠�ar você Eu ainda me lembro daquele beijo Spark Wine violento Iluminando o céu cinzento Eu quero você Se eu preciso alguém que te dê segurança, senão você dança Meu coração é um porta-a-dões Cabe eu fazer paz e por aqui que me faça esquecer Eu me sinto instancelado, mas eu preciso Eu vou dar cega ao tiro nessa roupa que ficou pra trás Porque eu não quero Eu me sinto instancelado Hey, chicha, eu não piso Fique ligado, Música Livre está no ar Daí rapaziada, estamos de volta para o terceiro bloco do Música Livre E como o mestre dos magos havia nos falado na abertura do programa Comigo agora, Josué Bittencourt, nosso querido Josuco Seja bem-vindo com seus experimentos E abra o bloco fazendo uma sonzeira para a gente E depois a gente bate aquele papo mais louco ainda do que o som O qual você vai fazer, louco no sentido de ser uma coisa diferente Obrigado, boa noite a todos, obrigado mestre Seja bem-vindo Música 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 Josué Bittencourt, Josuco Desde já, já quero fazer o convite para todos vocês acessarem Josuco Instrumento Imaginário Vocês vão curtir vários vídeos, várias outras coisas Desenhos, o cara é um fenômeno Ele já não é mais um fenômeno, é felômeno, já ultrapassou Seja bem-vindo Josuco Muito prazer te receber aqui Principalmente por tu trazer uma arte tão bacana e diferencial Eu queria te fazer uma... Bom, antes de perguntar de onde tudo veio Eu tenho uma grande curiosidade, como tu desenvolveu tudo isso Vamos começar falando sobre tecnologia E aí, depois tu me responde como tudo começou Fala um pouco sobre essa tua técnica Assim, essa técnica ela vem... É a técnica do beatbox Mas eu abri o leque E aumentei tocando vários instrumentos Uma banda completa, inteira Usando a tecnologia que é Loop Station E daí a gente vai gravando e isso vai... Loop vai repetindo a frase Então tu faz uma frase, faz uma bateria Faz a frase do baixo e vai emendando e vai fazendo Uma sobre a outra É, uma por cima da outra E isso vai completando, vai fazendo uma banda inteira, completa E usando essa pedaleira, isso me facilitou o trabalho Se tu quiser, posso demonstrar? Pode, fica à vontade Eu acho que é essa parte que eu posso demonstrar Isso aqui é um abafadorzinho para fazer o trompete Então assim, é... Uma coisa bem... Bem... Vou pegar aqui Vou fazer... Então assim, a pedaleira acontece mais ou menos assim É... Vou tirar um pouquinho aqui Só para a gente... Quer ver, ó E a bateria vai tocando, né? Pode acrescentar mais alguns elementos Você pode acrescentar aqui também um bumbo E acrescentar mais... Então assim, eu fui desenvolvendo e dá para fazer um cavaquinho Isso aqui é claro que é um jogo rápido E aqui... E aqui... Então eu já tenho a minha base Aí eu posso fazer a brincadeira Na verdade, só para ilustrar a possibilidade que a tecnologia me deu fazendo esse tipo de trabalho Mas muito legal, e digamos, daria de fazer uma brincadeira o violão junto com alguma batida? Dá, dá, deve fazer Quer estocar uma... Pode ser, qualquer coisa Vamos lá, vou fazer aqui com... Vamos lá então Então, assim, são N possibilidades que dá de usar usando a tecnologia Loop Station E claro, usando também outros instrumentos e enfim E você quer curtir algum desses experimentos tão bacanas e tão avançados e tecnológicos? Vai no YouTube e digita Josuco Instrumento Imaginário Você vai mergulhar de cabeça em muitas loucuras musicais do bem Não leve a maior palavra loucura A palavra loucura nem sempre é um mau sinal A minha brincadeira é coisa séria, esse é um slogan Eu acho que toda loucura tem um quê de genialismo e também de criatividade E inovação, principalmente Inovação, sim E fala sobre o teu início Como tu tivesse essa paixão pela música? O que te influenciou em entrar na música? Desde a infância eu tive contato com a música E especificamente com a música gospel Eu sempre participei de coral, coral infantil, coral de igreja Eu fazia peça de teatro, trabalhava como ator Os piores e os mais difíceis papéis eu desenvolvia Pela facilidade que eu, apesar de ser tímido Eu tenho a facilidade da atuação E também na música Eu cantava em dupla sertanejo com o meu irmão Sertanejo gospel Então toda essa base foi realmente na igreja Que eu aprendi desde pequeno E aos 13 anos eu, incentivado pelo meu amigo Comecei a aula de teclado E venho desde então Tocando E a timidez muitas vezes é canalizada para o outro lado O que tu tem de timidez às vezes explode para o outro lado Sim, eu acho que a timidez é uma forma de tu Às vezes tu quer fazer um negócio bem feito E tu fica com aquele receio Mas eu acho que isso é bom Tu vir sempre com a parte de humor Se tu tiver humor Tu consegue se encaixar num ambiente Consegue desenvolver um trabalho E nada melhor do que tu dar boas risadas E te enturmar E fazer aquilo que gosta Fazer aquilo que gosta Fazer mais o som Vamos lá então Tocando 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 Vem Tocando E Vem Tocando 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 Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.